Mordaroê 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 Da África eu venho Sou oriundo de lá meus contemporâneos Meus antepassados falarão Que um dia as vais crescer E levar em outras terras Tudo que existe na África Lá bem distante Cantando Toda alegria Reinante Cantaram os bantos Sudaneses Cantaram Angola E na cor Cantaram os bantos Sudaneses Cantaram Angola E na cor Mordaroê 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 Mordaroê